Estamos nós em São Caetano do Sul, turma amigos do Barão. O Barão é um 8x8, fogueteiro. Não temos condições de filmá-lo melhor por falta de iluminação. Mas vamos tentar fazer o possível aqui. Vem, menino. Libera um pouco, senhoras e senhora. Oi? Libera um pouco. Deixa embaixo da folha. Não estou, Lino. Não estou. Não estou. Não, não, não. Não, não. Não, não. Vem para trás da submetida. Vem para trás da submetida. Vem para trás. Vem para trás. Vem para trás da submetida. Vem para trás da submetida. Está passando. Vem para trás, senhoras e senhora. Maio! vacine! Vem para trás! É, minha gente, tá chorando muito, hein? O barão fez aqui, ó. Não temos condições de filmar. Olha o balão aí, ó. Ainda bem que foi só os foguetinhos que acendeu. Correria aqui total, viu? Tô tremendo um pouco aqui de tanto correr, minha gente. Ainda bem que foi só os foguetinhos. Vou ficar morgando na madrassa aí, Fico, nada? É, eu falei, né? Zarpa. Primeira coisa certa que eu fiz foi tirar o carro. Mas tem que fazer isso mesmo. Quem vê, fala que é um sujeito, aí vem, ó. Mas foguetinho, a pessoa que ficou, vai, 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 vai descartando foguetinho, né? Não é, não. Não é, ó? O que é isso, que é isso, mano? O que é isso? O pior peso que ela tá descendo. É, tá demorando muito, então nós vamos indo. É, tá demorando muito, então nós vamos lá, vai, 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 Obrigado.